Nossa terra é Vila Xã, uma aldeia pequenina Fica à beirinha da serra, fica à beirinha da serra onde rodeja a colina Os nossos campos tão belos, produzem o que a gente quer Não há paisagens mais lindas, não há paisagens mais lindas Que as paisagens alguém quer dizer O nosso rancho é um primo cheio de vida e de folia Lucidade e liberdade, vamos cantar à vontade Neste dia de alegria, este sim, vamos cantar E ouvir é um laço Ouvir é um laço que aperta pelo meio O ligeiro passo aperta o teu sangue Ouvido é primor, a lume que abraça Em chama de amor me vai encher a casa Era estas coisas assim que a gente cantava Quase sempre coisas inventadas Para a cabeça de quem gostava daquilo Era um rapaz que pusesse na ideia É que havia de fazer uma contradança, que tivesse ideia Fazia-se contradança Assim que eu ouvia falar que havia uma contradança Era o que ter com ele Era o nosso mestre Olha, vai pedir ao meu pai Para ter a certeza que tinha Mas não podia ser ideia minha Tinha de ser ele a ir pedir ao meu pai O meu pai também gostava daquilo Raramente dizia que não E lá íamos, irmãos Tínhamos o Janeiro Às vezes antes do dia, são recentes, já estávamos a ensaiar Mas não havia um ensaiador que tivesse conhecimento Era a ideia dele É que fazia, a gente dá aquelas voltas E aquelas coisas que a gente fazia E quando chegava ali Três domingos, talvez Antes do carnaval A gente saía aqueles três domingos E depois saía-se no carnaval E então, na segunda e na terça Estava-me onde voltei Mas eu tive sempre a sorte na minha vida Que tinha que andar sem papel E então O meu pai Era um rapaz daqui chamado Manuel Mas alguma dele era Cebola E ele não sabia dançar Mas eu também não importei Sabia eu por mim e por ele E... E quando estava... Dizia ele assim Quando estávamos a ensaiar Deus queira Se eu me enganar Não me engano no Frechelmeio Mas porquê, Manel? As mulheres do Frechelmeio São as mulheres mais quadrilheiras do Conselho da Alinquera Saiu a contradança daqui Contradança Saia vermelha Lusa branca Um colete preto bordado E o cheque Os coletes mais ou menos Tinha sempre assim Os folheiricos Para chamar a atenção Meia branca Os rapazes calça preta Com uma holista encarnada E colete E camisa branca Parrete verde Lá íamos Os arcos tudo enfeitados Com fogo de flores E lá íamos nós Vamos daqui para baixo Trincámos ali no Frechel de cima Vamos para o Frechel de meio O Mandela em vez de ir para o lugar De ir para o pé dos rapazes E ver com o pé de mim Fazíamos isto tudo a pé Nuzinhos Laberjeiro Leão Pecariça Nós chegámos à Pecariça Fomos dançados Dançados Mostramos aquilo que a gente sabia fazer E depois era assim Íamos sem avisar ninguém E havia sempre Pessoas Bastantes pessoas A assistir Era isso que eu já havia tão pouco Para se virem Quando aparecia uma coisa destas As pessoas iam todas Então começámos a dançar E eu e uma rapariga daqui Que era ali de uma loja que já está fechada Por acaso é a madrinha do meu filho mais velho E ela ia com o rapaz ali das barreiras E estava lá Uma senhora disse assim Ah Estão engraçadinhas Que foram os rapazes mais fixos Que arranjaram Para ser parte delas Ficou? Ele voltou-se assim para o rancho da senhora Estava assim Estava assim Está mais bem daquilo E bem E onde é que atuavam? Chegavam? Uns largos Uns largos na rua Onde houvesse um largo E a tal coisa dos foguetes Que era para chamar as pessoas Ia um acordeonista Iamos tendo acordeonista atrás da gente Porque tinha que ter um acordeonista para a gente cantar E então E aquele acordeonista Deitava-se sempre um foguete No princípio de qualquer Das aldeias Que era para começar a chamar gente As pessoas ouviam os foguetes Começavam logo a ir umas atrás das outras Para ir e viver a contra-lança A contra-lança de La Chaneira Era uma merda E então Foram Coisas boas Pois foi Mais tarde Como a Sónia trouxe ali para ver A meca com os miúdos Já foi Ali a menina da Da vexinha A dona da quinta da vexinha E o padre Que arranjaram isso Os miúdos da escola Foram todos O traje era mais ou menos Dos adultos Foram todos a meca É que a representar lá Os nossos Os nossos Cantar ali Tem ali até dentro Dali da minha escrita A marcha que Que eles levaram E lá tivemos nós Também com os miúdos O que saísse daqui É disso que eu tenho pena O que saísse daqui Saía como deve ser Fossem As contra-lanças Fossem O cirio Que a gente Havia sempre muito orgulho Que os carros fossem bonitos E Uma saudade imensa Daquele tempo que eu tenho E aí E aí E aí E aí E aí